Conheça os principais temas da edição de 5 de agosto do Jornal do Interior. A segunda oportunidade de Foscoa. Governo cria fundação para gerir o Museu do Coa, que abriu ao público na sexta-feira e que todos esperam que venha a ser uma âncora de desenvolvimento para a região. 24 casos de escravidão investigados nos últimos 5 anos. O Interior ouviu as histórias de dois homens que aceitaram ir trabalhar para a Espanha e acabaram escravizados, maltratados e ameaçados. Em sete dos casos investigados, entre 2005 e 2010, a PJ propôs a acusação dos angariadores denunciados pelas vítimas. Na Covilhã, rendas sociais congeladas. No Sabugal, época das capeias arranca na Lagiosa. Em Ceia, luz verde para a barragem de Girabolhos. E na Guarda, maioria dos desempregados inscritos há mais de um ano. Em Ceia, luz verde para a barragem de Girabolhos. E na França, maioria dos anos. E na França, maioria dos dias. Obrigado.